Vamos observar aqui os resultados da Companhia Brasileira de Alumínio, referentes a 30 de 9 de 2024, 3T24, começando aqui base anual. 3T23, para o 3T24 a receita subiu 14,6% de 1.863.000 para 2.135.000. Resultado bruto, saldo de um prejuízo bruto para um lucro bruto, 364.000. Saldo prejuízo operacional para lucro operacional e o prejuízo aqui, 3T23, menos 289.369 para lucro, 57.810. Margem bruta melhorou 20,30 pp, saldo vermelho para 17,05%, margem operacional aqui também positiva e a margem líquida saiu de menos 15,53% para 2,71%. Melhora de 18,24 pp. Então aí, ok, né? Ganho de receita e lucro aqui. Base sequencial trimestral 2T24 para o 3T24, a receita subiu 3,4% de 2.064.000 para 2.135.000. Resultado bruto subiu 41,4%. Resultado operacional recuou 33,3% e saldo de um prejuízo aqui, menos 101.992 para o lucro, 57.810. Margem bruta subiu 4,58 pp. Margem operacional reduziu 3,83 pp e a margem líquida aqui no positivo 2,71 contra menos 4,94%. Então aí também progresso, né? Vamos ver alguns detalhes na DRE resumida. 3T23 para o 3T24, a receita subiu 14,6% e os custos reduziram 7,9%. Como isso fechou? Resultado bruto positivo 3T24, lucro bruto 364.000, ante um prejuízo aqui, menos 60.541. As despesas receitas operacionais 3T23, saldo positivo receitas 17.000 para despesas 3T24, menos 215.346. Fechou 3T23 com prejuízo aqui, operacional, menos 43.487 para 148.688. E com o resultado financeiro líquido, melhorou aqui no 3T24, despesas financeiras menores, menos 106.000, contra aqui, menos 273.764 no 3T23. Com tudo isso, fechou resultado antes dos tributos sobre lucro, menos 317.251 no 3T23, prejuízo, para um lucro aqui, 42.616, 3T24. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23, prejuízo, menos 263.125 para lucro, 87.000. E atribuído aos sócios, D, menos 289.000 para lucro, 57.810. Tudo certo? Muito bom aí, progresso. Mas vamos ver os indicadores, né? Números ali, variações, ok, mas sempre nos indicadores também, hein? Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$1,11. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$6,05. E o PL negativo, menos 5,43. PL ideal aí, PL de Bovespa, atualmente está perto dos 8, então tem que estar positivo aqui. E entre 5 e 10, seria interessante, né? E o PSR, 0,51. PSR, ok, também abaixo de 1, com base aí nos números e nos resultados negativos, tá ok. PVP, 0,98. A ação está com desconto de 1,8%. Estamos pagando R$6,05 por uma ação que vale R$6,16, de acordo com o valor patrimonial operação. E o retorno sobre o patrimônio líquido está negativo, menos 18,1% em função aqui do prejuízo últimos 12 meses. Valor de mercado, R$3,939.000 com dividendos, 0% últimos 12 meses e um prejuízo acumulado, menos R$334.688. Alavancagem, observando aqui, um resultado operacional negativo últimos 12 meses, o que não é bom, e com a dívida líquida aqui de R$3,179.000, está em menos 12,2 vezes aqui, em função do prejuízo operacional, que é importante estar positivo, hein? A gente vê aqui no 3T23, estava com prejuízo operacional e com bastante despesa financeira aqui, hein? Piorando aí bastante. Agora melhorou aqui, 3T24 conseguiu um lucro operacional, mas aqui a gente vê a despesa financeira aí consumindo bastante do lucro operacional. Então, olho na alavancagem, né? E pelo patrimônio líquido está em 79,2%, observando uma dívida líquida de R$3,179.000 com um patrimônio líquido de R$4,012.000. Vamos ver o gráfico aqui. Comecinho em 2024, lá em R$5,03, dia 2 de janeiro, e agora aqui R$5,35, né? Então ela vem acumulando uma alta aí de 6,36% ao longo do ano, e nos últimos 12 meses está com uma alta bem expressiva aí, 26,78%, saindo de R$4,22 para o R$5,35 aqui agora. Vamos observar aqui mais alguns números, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 2,1% de R$1,863.000 para R$1,903.000. E o prejuízo aumentou 115,9% de menos R$289.369 para menos R$624.628. Aqui no T24, a receita recuou 11% para R$1,693.000 e o prejuízo reduziu para menos R$56.400. 2T24, a receita subiu 22% para R$2,064.000 e o prejuízo aqui aumentou 80% para menos R$101,992. Aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Então, um resultado positivo aí, né? De positivo, um resultado positivo após vários trimestres aí com resultados negativos com prejuízo, hein? Então, ganho de receita aí e conseguiu um lucro. Mas vamos ver aqui o acumulado nos últimos nove meses, porque é importante ver resultado acumulado, hein? Apesar do progresso ali. Dos nove meses de 2023, aqui de janeiro até 30 de setembro, e aqui os nove meses de 2024, a receita acumula alta de 8,3% de R$5.44.000 para R$5.894.000, ok? E o prejuízo reduziu 64,5% de menos R$283.000 para menos R$100.582.000. Aí melhorou a margem também, embora ainda negativa, mas melhorou de menos 5,2% para menos 1,7%. Vamos ver aqui o acumulado nos últimos 12 meses. Observando aí contra o ano fechado completo de 2023, e aqui os últimos quatro trimestres, vemos que a receita vem acumulando alta de 6,1% de R$7.348.000 para R$7.797.000. E o prejuízo reduziu aí, 20,1% de menos R$907.637.000 para menos R$7.725.210. A margem aqui melhorando, menos 12,4% para menos 9,3%, embora ainda aí bem negativa. Então a empresa tem muito trabalho aí ainda, desde a estreia aí na bolsa lá em R$11.89, as máximas lá em R$23.000, e agora aí no 5%, então ela vem perdendo 55% desde a estreia aí na bolsa. Então a gente vê que tem muito trabalho ainda a ser feito aí, apesar das melhoras, nós estamos observando aqui, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção.